Em pista pelo Brasil, Maria Elisa Conceição Gonzaga montando Astuces de Celiê L.A. Astuces de Celiê L.A. é uma fêmea de 13 anos, filha de Oganocite. Está com a Maria há bastante tempo. Ela tem obtido bons resultados em concurso de salto internacional. Vamos ver como é que ela vai nesse percurso a 1,20m. Do CSI, três estrelas de oliva. No Mediterrâneo Equestrian Tour. Maria Elisa já está há algum tempo radicada na Europa. Monta com seu marido, também cavaleiro André Miranda. Ela vem bem. É uma prova ao cronômetro. Já está indo para o final do percurso. Já está indo para o final do percurso. E aí